Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do Na Hora D. No programa de hoje, Polícia Federal faz operação de combate à pedofilia no Maranhão e outros sete estados. Colisão frontal deixa três mortos na BR-316 em Timon. O condutor teria desviado de um buraco. O acidente na beira-mar deixa duas pessoas feridas. Mas nós já conversamos com eles, eles estão conscientes, tranquilos, algumas escoriações e nós já pedimos o auxílio da SAMU. Casal é preso no João Paulo, suspeito de tráfico de drogas. Este ano, a Senar que já apreendeu 150 quilos de entorpecente. E ainda, com gol nos acréscimos, Palmeiras vence Sampaio pelas oitavas da Copa do Brasil. A partir de agora, no seu Na Hora D. E é claro, a gente lembra sempre que a sua participação é muito bem-vinda. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 99968622. Está aqui na sua tela, 99968622, para que você possa fazer o programa junto com a gente. Mandar a sua mensagem, pedir o seu alô, mandar foto, mas sempre manda o nome e de onde está acompanhando aqui o nosso programa para que o recado seja bem bacana, tá bom? Você pode, inclusive, dar sugestões de reportagens para a nossa produção, fazer a sua denúncia, a sua reclamação. Todas as informações são checadas e podem virar reportagens aqui no jornalismo da TV Difusora, tá bom? Fique à vontade para conversar com a gente, fazer o programa junto com a gente durante toda esta edição do Na Hora D. Nesta quinta-feira, estamos ao vivo, 11 horas e 55 minutos, 11h55. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Nemesis para reprimir a prática de crimes e produção e armazenamento e além da distribuição de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Cerca de 120 policiais federais participaram das buscas no Maranhão e outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Sergipe. Aqui no Maranhão foi cumprido o mandado no bairro Cidade Operária. Lá no local foram apreendidos computador, pendrives, DVDs e CDs. O investigado não estava no local no momento da apreensão, mas deverá se apresentar na sede da Polícia Federal nas próximas horas. Os suspeitos irão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de pornografia infantil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Operação, denominada Nemesis, faz referência à mitologia na qual Nemesis simboliza a indignação pela injustiça praticada e punição divina diante do comportamento desmedido dos mortais. Sua função essencial era estabelecer o equilíbrio quando a justiça deixa de ser praticada. E aí a gente aproveita para lembrar que compartilhar, tem gente que acaba recebendo algumas mensagens, aí sai divulgando, sai compartilhando em grupos, para amigos, em especial também no WhatsApp. Isso é crime também, tá bom? Então, você receber esse tipo de mensagem, deixar no seu celular, por exemplo, também é crime. E tudo isso pode ser rastreado pela Polícia Federal, por exemplo. Eles têm como identificar esse tipo de troca de mensagens, então evite. Se você não tem esse problema, porque é uma situação que é muito delicada e que pode dar cadeia e deve dar cadeia, então evite esse tipo de situação. Evite compartilhar, se percebeu que é algo ali envolvendo crianças e adolescentes em atos de pornografia, evite, porque é crime também manter e compartilhar esse tipo de material. Então, deixa essa história para lá, porque não dá certo e, claro, não é correto de forma alguma, né? 11 horas e 58 minutos, 11 e 58, um casal se feriu após o acidente envolvendo uma moto e um micro-ônibus. O trânsito ficou lento na região central aqui da cidade na manhã de hoje. Acompanhe. O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Um casal que estava de moto acabou se ferindo após uma colisão com um micro-ônibus, felizmente sem maior gravidade. A assistência médica foi prestada imediatamente por militares do Exército e da Guarda Municipal. Estávamos indo a caminho de uma instrução que nós temos terça, quarta e quinta, toda semana, e deparamos com o acidente aqui, mas nós já conversamos com eles, eles estão conscientes, tranquilos, algumas escoriações, e nós já pedimos o auxílio da SAMU, porque é suporte mais avançado e a gente espera que eles cheguem em menos tempo possível para resolver o problema aí. Policiais militares também prestaram auxílio às vítimas e ajudaram os agentes de trânsito no controle do tráfego de veículos. O acidente aconteceu na saída da ponte Bandeira Tribuse, com destino à Avenida Beira Mar. O trânsito na manhã desta quinta ficou lento nesta parte da região central da cidade. O casal acidentado não teve a identificação revelada. Trânsito nessa região que já é complicado todos os dias, imagina então quando tem acidentes. E olha só, três pessoas morreram após acidente na ponte, na noite de ontem, aliás, na BR-316, próximo ao povoado Pinto, em Timon. Devido à colisão frontal, morreram Bernarda Ferreira da Silva, José Ribamar Rocha Neiva Filho e Jurandir Souza Bastos Júnior. Vamos ouvir o chefe do socorro do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o sargento Rodney Mendes, que traz outras informações. Acompanhe. A ocorrência de acidente veicular na BR-316, próximo ao povoado Pinto, entrou por volta das 7h30 da noite. Quando chegamos ao local, nos deparamos com uma colisão frontal com três óbitos. Segundo testemunhas, o Sandeiro Branco perdeu o controle e acabou colidindo de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Infelizmente, os três ocupantes do carro vieram a óbito na mesma hora no local. O carro ficou bem danificado e para o Corpo de Bombeiros retirar os corpos das vítimas, tivemos que utilizar técnicas avançadas de resgate veicular, assim como equipamentos pesados de corte e expansão para concluir a nossa missão. Muito bem, sobre a BR-316, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, disse que está realizando a manutenção do trecho que vai de Gurupi, quilômetro zero, a Zé Chicão, no quilômetro 320. O trecho de Zé Chicão, inclusive, a Timon, está em fase de licitação para a contratação de empresa para executar os serviços. Sobre o trecho em Nova Olinda e também Junco, no quilômetro 41, o DENIT informou que estes já se encontram sem atoleiro e em condições de trafegabilidade. Os trechos foram revertidos com seixo rolado, essa é o que diz a nota, tão logo passe o tempo de chuvas, será feito o serviço de forma definitiva, tá bom? E eu aproveito para lembrar você que você pode mandar sua mensagem para a gente, fazer o programa junto com a gente, pode mandar sua mensagem para o 999-68622. 999-68622 é o WhatsApp da TV Difusora, pode mandar foto, pedir o seu alô ou ainda dar a sua sugestão de reportagem aqui para o nosso jornalismo. Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente. Meio dia, dois minutos, meio dia e dois, duas pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas no bairro do João Paulo, aqui em São Luís. Com a dupla, a polícia encontrou cerca de 10 quilos de maconha. As informações com Eduardo Erezeira, você confere junto comigo a partir de agora. A última apreensão realizada pela Superintendência de Combate ao Narcotráfico ocorreu no bairro do João Paulo, em São Luís. Cerca de 10 quilos de maconha que estava escondida em uma casa. Além da droga, a polícia apreendeu uma balança de precisão. Duas pessoas foram presas, Sandro Serra Costa Júnior e Lani Kelly Menezes Moraes. A polícia chegou até a dupla após denúncias repassadas pelo WhatsApp. A comunidade sempre colaborando na prisão desses traficantes, então é importante realmente a colaboração através do WhatsApp denúncia aqui da Senar. A gente mantém o sigilo, a gente trabalha com profissionalismo e isso mais importante, a gente jamais vai colocar um popular que quer colaborar com a justiça em risco por conta de fazer uma denúncia. Se comercializada, essa última quantidade de droga apreendida pelo Senar, que renderia aos traficantes cerca de 25 mil reais. Ao todo, neste ano, mais de 150 quilos de drogas já foram apreendidas pela Superintendência. Foram quase 100 quilos de maconha, cerca de 30 quilos de cocaína e 28 quilos de crack. A gente hoje está focando mais em drogas do tipo crack e cocaína. Aumentamos essa quantidade de apreensões com relação ao ano passado. É uma droga de valor alto, então realmente entra menos, acaba entrando menos do que a própria maconha. Mas estamos focando o nosso trabalho principalmente na apreensão desses materiais. E aí também vale, claro, a sua denúncia. A Senar, que tem os mecanismos de denúncia, você pode fazer a denúncia, os casos serão investigados e a sua identidade é mantida em sigilo. Meio dia, quatro minutos, meio dia e quatro. O motorista foi assassinado ontem em via pública em São João do Soter, no leste maranhense. A vítima já tinha passagem pelo sistema prisional, como mostra a reportagem de José Carlos e você confere junto comigo a partir de agora. Paulo foi morto a tiros em plena via pública. Policiais militares e civis estiveram no local para apurar detalhes do crime. Populares informaram que o atirador chegou ao local de moto, atirou e fugiu sem ser identificado. A vítima morreu na hora. A equipe do IML de Caxias foi até São João do Soter, removeu o corpo para ser periciado e depois liberado para o velório e sepultamento. As investigações vão esclarecer por que Paulo foi assassinado. Até o fechamento da reportagem, o assassino continuava foragido. Paulo já tinha passagem pelo sistema prisional. Segundo relato, ele inclusive tinha sido colocado em liberdade ontem pela manhã. Foi morto a tiros. Muito bem, a polícia continua as investigações sobre esse caso. Meio dia, cinco minutos, agora a gente vai para um rápido intervalo. Em seguida você vai ver que o Palmeiras venceu o Sampaio com um gol dos acréscimos pela Copa do Brasil. Tem também ainda a sua participação. É rapidinho, até já. Já voltamos com mais um bloco do seu Na Hora D, ao vivo pela TV Difusora. Meio dia, oito minutos, agora meio dia e oito. Você mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp, 999-68622, hora da sua participação na tela da Difusora. Vamos lá, vamos ver quem mandou mensagem para a gente nesta quinta-feira. Boa tarde, mando um alô para todos aqui no bairro Cruzeiro do Anil. É o Fernando Nunes. Obrigado, Fernando, pela participação. Um abraço a todos aí no Cruzeiro do Anil. Quero mandar um beijo para a Maria Carolina na Vila São Luís. Está dado um beijo, então. Obrigado pela participação. Tem mais mensagem? Boa tarde. Sou Leda de Bacurituba, que está acompanhando a gente. Um abraço a todos aí em Bacurituba. Obrigado pela companhia. Tem mais mensagem? Oi, boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Um abraço para a Tatiane e São José de Ribamar. Estamos ligadinhos. Obrigado, viu, Tatiane, para você também. E você pode continuar participando, interagindo com a gente, mandando a sua mensagem para o 999-68622. Fique à vontade para fazer o programa junto com a gente. É muito legal a sua participação. Meio dia, nove minutos. Uma série de obras está acontecendo simultaneamente em todo o Estado. A partir de esforços da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano. Para falar sobre cheque Minha Casa, regularização fundiária, plano diretor, reformas em mercados, por exemplo, aqui na capital, recebo o titular da CECID, o Rubens Pereira Júnior, secretário, que já está aqui com a gente. Muito boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Então, a gente tem vários tópicos aqui para conversar hoje. Um deles é o cheque Minha Casa. Como é que funciona, secretário? Olha, esse é um programa de melhoria habitacional, onde o governo do Estado entra com R$ 5 mil em material de construção para famílias de baixa renda. A gente não dá o dinheiro, que é para evitar que tenha qualquer tipo de fraude. A gente dá o material de construção. E de onde é que vem esse material de construção? Uma empresa que deve um imposto, em vez de pagar o imposto com dinheiro, ela entrega diretamente o material de construção para as famílias. Já foram beneficiadas 7.500 famílias. Nós tivemos uma nova etapa de inscrição agora. Foram mais de 100 mil famílias inscritas para 4 mil vagas para a região da Grande Ilha de São Luís, a região metropolitana de São Luís. Então, quais são os critérios para poderem serem contemplados? Primeiro, baixa renda. Segundo, casos onde tenham as pessoas com deficiência, afinal de contas precisam mais. E casos onde tenham idosos. Então, 100 mil famílias inscritas mostra o déficit habitacional em São Luís, que é muito grande. Mas que as pessoas também acreditam no projeto. Então, o governo Flavidino ajudando a melhorar, a reformar a casa das pessoas. Isso é uma questão de correção histórica também, né? Nós temos vários programas habitacionais. Temos construção de prédios, como é o caso do Jomar Moraes, que são 1.100 apartamentos. Nós temos um programa de substituição, de regularização fundiária. Esse é o programa de melhoria na casa das pessoas. A preferência, nesse caso, é para, por exemplo, instalações sanitárias. Eu fui na casa de algumas pessoas que elas disseram, olha, eu não teria condição de construir um banheiro na minha casa. Agora eu tenho dignidade. Eu fui na casa de outras que disseram, olha, eu vou fazer um quarto para trazer meu filho que mora no interior, vir estudar em São Luís. Ou então, uma família de 5, 6 pessoas que dormiam no mesmo cômodo. Então, quem tem pode achar que é pouco 5 mil reais. Mas para quem precisa, sabe o quanto pode ser feito. Coloca o piso, bota uma telha, constrói um banheiro, faz um reboco da casa. Então, de fato, muda a vida daquela família, daquela pessoa. E esse é o propósito do nosso governo. Com certeza. E o senhor falou aí de regularização fundiária, né? Como é que estamos nesse processo aqui no Estado? Qual é o problema? Nós temos muita gente que mora num terreno em São Luís, ou na ilha de São Luís, ou no Estado do Maranhão, há 10, 20, 30 anos e não tem um documento da sua casa. Não tem a escritura da sua casa. Se tu vai vender uma casa sem documento, tu vende ela com preço lá embaixo. Cara, uma casa que vale 100 mil, o sujeito paga 50, porque tu não tem o documento da casa. Mesmo o sujeito sendo dono. Ele já está ali há 10, 20, 30 anos de caráter irreversível. Às vezes ele já vem do pai que já passou para o filho e assim sucessivamente. Qual é o nosso trabalho, então, de regularização fundiária? É dar direito para quem tem direito. Essa família que está ali, que ela tem o direito de ter a propriedade no nome dela, ela passará a ter. Aquilo não é apenas uma folha de papel do cartório. Vai muito mais além do que isso. Ali é, de fato, a porta de entrada para outros direitos. Quando o sujeito tem a sua casa no seu nome, ele pode fazer um financiamento, ele pode vender a casa, ele pode fazer uma hipoteca. Eu vi um senhor dizendo assim, agora meu filho vai para a faculdade. Aí eu perguntei, mas por quê? O que isso tem a ver? O documento da casa com ir para a faculdade? Ele disse, porque agora tem uma garantia para o FIES. Então, meu filho não tinha como entrar numa escola, numa faculdade pública, vai entrar numa faculdade particular, mas tinha que dar de garantia alguma coisa. E a casa ninguém aceitava. Agora passará a valer. O governo do estado não pode fazer isso sozinho. Então, nós fomos atrás da corrigidoria do Tribunal de Justiça, nós fomos atrás dos cartórios, e nós estamos atrás, dialogando com as prefeituras que nos procuram. Nós já assinamos um termo de cooperação técnica com a prefeitura de São Luís, com a prefeitura de Paço do Lumiar. Ontem estivemos com os representantes da prefeitura de Caxias, de Imperatriz. Então, o objetivo é garantir que as pessoas tenham o título de propriedade definitiva do seu imóvel. Então, pelo que o senhor está falando, ter essa parceria com órgãos, com prefeitura, é fundamental para que esses projetos sigam, né? Sim, até porque hoje, como é que acontece a regularização fundiária? Cada um faz de um jeito e um pouquinho. Então, o estado, através da Secretaria das Cidades, faz de um jeito, o ITERMA faz de outro jeito, a prefeitura faz de outro jeito, o Poder Judiciário faz de outro jeito. O que é que nós fizemos? Nós sentamos, nos reunimos e dissemos o seguinte, vamos fazer junto, um ajudando o outro. Eu posso estar certo em algumas coisas, a prefeitura pode estar certa em outras, o Poder Judiciário está certo em outras. Vamos unificar o modelo, vamos trocar experiências, vamos mostrar o que está dando certo para fazer mais e melhor. Esse é o objetivo do Termo de Cooperação Técnica, que atuando, todo mundo junto, a gente consegue dar mais títulos. Por exemplo, no próximo dia 1º de junho, nós já faremos entrega de algumas áreas em Paço do Lumiar. No entorno da Cidade Olímpica, a gente já está terminando, serão 700 beneficiados. A Prefeitura de São Luís já pediu para a gente priorizar a área do Santa Cruz. Aqui mesmo, do lado, na Liberdade, na Camboa, fé em Deus, Alemanha, é uma obrigação do Governo do Estado fazer por conta do PAC do Rio e Nil. Então, assim, muita coisa foi feita, nós já temos mais de 6.500 pessoas que receberam o documento da sua casa, mas a nossa meta é aumentar para mil títulos todo mês no nosso Estado. O senhor falou aí de alguns bairros e temos também ações no centro aqui de São Luís, o programa Habitar. Como é que funciona? É um desejo do governador que nós voltemos a ocupar o centro de São Luís. O que é que acontece? Tu passa hoje no centro de São Luís, aí tu olha um prédio abandonado. Aí qualquer cidadão olha e diz isso aqui, deveria ser reformado esse prédio. E deveria colocar alguma coisa que tenha um uso, um restaurante, um hotel, alguma coisa assim. Quando o prédio está fechado, a bandidade toma de conta. Ali vira uma cracolândia, o vizinho já vai embora, que não quer morar do lado de um lugar que está abandonado, com risco até mesmo de cair e deteriorar o patrimônio público, o patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico. Então qual é o objetivo do programa? Nós estamos levantando quais são os prédios, especialmente do Estado, que podem ser reformados. Ah, mas o Estado não tem dinheiro para reformar. Nós estamos buscando ajuda das empresas, mais uma vez. A empresa reforma o prédio e aí ela bate isso no seu imposto. Então é muito melhor para a empresa, em vez de pagar o imposto, o tributo que ninguém gosta, ela vai lá e reforma o prédio de São Luís. Depois do prédio, no centro histórico, depois que ele estiver reformado, nós temos dois caminhos. Um, transforma ele em um local de habitação. E aí esse é o programa Habitar no Centro. Nós temos vários modelos de prédio que tem 5, 10, 20 famílias. Nós temos alguns modelos de prédio que podem ser transformados em hotel, podem ser transformados em albergue para estudante, podem ser transformados em casa de intercâmbio para os estrangeiros. Então esse é o programa Habitar no Centro. Qual é o outro programa? É o Adote no Casarão. Esse prédio reformado, a gente dá uma destinação econômica para ele. A gente incentiva alguma empresa a vir e se instalar naquele espaço no centro de São Luís. Aí pode ser um restaurante, pode ser um centro administrativo, pode ser uma escola. Qualquer vocação econômica que volte a ocupar o centro de São Luís. Quem tem que fazer isso? É a iniciativa privada? Não. Quem tem que promover essa política é o poder público. E foi nesse sentido que o governador criou. Tanto o programa Habitar no Centro, quanto o programa Adote no Casarão. Muito bem. É fundamental, inclusive, nós estamos numa cidade patrimônio da humanidade, reconhecida internacionalmente, justamente, pelo centro histórico. Nada melhor do que valorizar, né? Vou dar um exemplo do prédio João Goulart. Ele fica ali na Praça Pedro II. Antigamente ele era o prédio do INSS, muito pessoal mais antigo. Todo mundo frequentou ali. É no coração de São Luís, no coração administrativo. Está a Prefeitura, está o Palácio dos Leões, está o Tribunal de Justiça e está a nossa Catedral. Aquele prédio estava fechado há 20 anos. Bandidade tomou de conta. Nós tivemos até um caso de homicídio ali. Vários moradores de rua. O governador chegou e disse, vamos reabrir o João Goulart. A reforma já está acabando. Daqui para dois meses, três meses, no máximo, o edifício João Goulart está reaberto. E o que é que vai ser ali? Várias secretarias do Estado, que hoje estão pagando aluguel em área nobre, deixarão de pagar aluguel para ocupar um prédio que é do Estado. E dessa forma a gente ocupa o centro de São Luís. Então serão 500 servidores. Com certeza algum restaurante já vai para lá, algum vendedor de água já vai para lá, algum taxista já vai para lá. Já circula o dinheiro, já mobiliza todo o centro de São Luís a partir de uma ação do Estado. Então isso é algo para acontecer ainda nesse ano. Outro ponto, outra questão que afeta diretamente a população, em especial aqui em São Luís, é a questão dos mercados. É um problema que a gente passa já há um bom tempo e agora tem também uma atenção para isso. Isso. A Secretaria das Cidades, em parceria com a Prefeitura de São Luís e com alguns outros municípios, vem fazendo algumas reformas no mercado. Eu poderia te situar três que estão sendo feitas pelo governo do Estado. Um é aqui o mercado da Macaúba, eu já inclusive fui lá fiscalizar as obras. O outro é o mercado no bairro de Fátima, a obra não está do jeito que nós gostaríamos. E nós vamos dar uma reforçada, se for preciso, inclusive, aditivar o projeto, digamos assim. E o outro é o mercado da Cidade Operária. Então são três mercados muito importantes. Temos vários outros, o mercado da Cidade Olímpica, o mercado do peixe que já foi revitalizado, tem que ser feito o mercado da madrugada. Mas o objetivo é transformar o mercado em um lugar acolhedor, porque ali gera muita renda, ali circula muita riqueza, ali abastece a mesa de quase todos os ludovicenses. Ali é a única fonte de renda de muitas famílias. Então é uma obrigação do governo, dos governos, pode ser do município ou do Estado, atuarem nessa direção e essa é mais uma determinação do governador Flavidino, sempre que possível, está ajudando na melhoria dos espaços físicos dos mercados da nossa cidade. Fundamental, com certeza, e a população está esperando já há um tempinho. O Parque São Francisco tem também ali muitas famílias naquela região. Como é que vocês estão trabalhando e pensando também nessas famílias? Veja, o governo do Estado atua em parceria com outros órgãos. Já te dei alguns exemplos de algumas prefeituras. Mas nós atuamos também em parceria com o governo federal. Esse aí foi um dos últimos convênios assinados pela então presidente Dilma Rousseff, antes de ter tido o processo de impeachment, quando ainda existia o Ministério das Cidades com aquele formato. E aí nós tínhamos todo o projeto técnico, ele foi aprovado e autorizado no início da obra. Qual é o objetivo? Primeiro, tirar aquelas palafites que estão ali na ponta do São Francisco, ali embaixo, atrás ali um pouco da linha, embaixo ali da ponte do São Francisco, da ponte José Sarney, tirar aquelas pessoas que estão em palafitas, dar condições de habitação de qualidade para elas, até ser construído. Nós colocamos elas no aluguel social, que o governo do Estado paga R$ 500 para ela ter um local de moradia até lá. E além da construção das habitações, nós temos três grandes em São Luís para serem entregues esse ano, que é o Piancó Paraíso, na Vila Ibratel, é o José Chagas, lá atrás da Eminha, e o Jomar Moraes, lá no sítio Piranhenga. Mas, além disso, tem também intervenções urbanas. Então, ali nós teremos a construção de três praças, em toda aquela costa, cocheando ali a Ferreira Goulart, com uma das vistas mais bonitas de São Luís, para dar maior dignidade para as pessoas. Então, um programa desse não é apenas de habitação. É habitação, mas é também de desenvolvimento urbano, que garante o lazer, que a pessoa possa praticar um esporte, que pode melhorar a saúde. Então, com um programa desse, a gente consegue avançar muito mais. As obras mal começaram por conta do período chuvoso. Nós tivemos um dos maiores invernos dos últimos anos. E lá é uma área que tem influência da maré. Quando a maré sobe, lá do outro lado da avenida é afetado. Na hora que começaram a fazer as fundações da obra, perceberam isso. Então, eles pediram para segurar um pouco o início da obra até acabar o inverno, mas o prazo de conclusão é ainda em 2019, e a gente está lá cobrando, fiscalizando. Nós falamos bastante de São Luís, região metropolitana, falamos um pouquinho também do interior do Estado, mas eu queria que isso reforçasse ainda mais como é que estão os trabalhos também. A gente tem muitos telespectadores espalhados pelo Estado inteiro. Como é que estão também as obras pelo interior do Estado? A Secretaria das Cidades não é apenas de São Luís, naturalmente, nem da ilha de São Luís. Ela é de todo o Estado e nós temos parceria com vários municípios. Nós temos mais de 80 municípios que têm convênio com a nossa secretaria, portanto, já é quase mais de um terço dos municípios maranhenses, e convênios dos mais variados aspectos. Tem desde construção de praça, melhoria de sistema habitacional, de sistema de abastecimento de água, tem reforma de estádio. O nosso leque, o nosso cardápio de ações é muito grande, porque tudo que diz respeito a desenvolvimento urbano, a integração regional, a Secretaria das Cidades pode fazer, tem feito e vai avançar cada vez mais. Então, o governador determinou que todas as obras que foram iniciadas no seu primeiro mandato têm que ser concluídas. Nada justifica para um governador que tem dois mandatos, que foi reeleito, que tem alguma obra inacabada. O governador proíbe qualquer menção desse aspecto. Então, nossa prioridade absoluta, terminar todas as obras já autorizadas pelo nosso governo. Então, compromisso reafirmado aqui na hora dele. Reafirmado. Isso eu escuto numa reunião com ele, eu tenho que dizer numa entrevista. Porque o sujeito, olha, mas a obra começou e ainda não acabou. O governador determina. Vamos concluir tudo, porque num governo que teremos oito anos de mandato, dá tempo de acabar aquilo que nós começamos e entregar para a população, que é o mais importante. Obrigado, secretário, pelas explicações, pelos esclarecimentos aqui no programa. Seja sempre bem-vindo. Eu é que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Você continua com a gente, hein? Aqui na Hora D, a gente agora, está na hora das notícias do esporte. Olha só, a equipe do Sampaio perdeu no finalzinho da partida para o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Acompanhe como foi. Uma partida com vários atrativos. Jogo que os torcedores puderam acompanhar pelas ondas da Rádio Difusor FM. O castanão se pintou de várias cores. O tricolor do Sampaio, maioria no estádio, e o verde-branco do Palmeiras. Os torcedores compareceram também em bom número. Vou prestigiar esse grande elenco aí, que é do Palmeiras e também do Sampaio Correia, porque eu sou nordestino. E aí a gente tem que torcer para o Sampaio Correia, rapaz. Beleza? Quando o Sampaio joga com o time lá de fora, eu torço para o Sampaio porque eu sou maranhense. Mas quando o Palmeiras vem, eu sou palmeirense. Foi a primeira partida com o uso do VAR no Maranhão. Foi também a volta do técnico Luiz Felipe Escolari ao Maranhão, depois da memorável classificação da seleção brasileira, quando o Felipão era técnico e comandou o time rumo ao pentacampeonato mundial. Com a bola rolando, Palmeiras e Sampaio fizeram o início de jogo equilibrado. Logo nos primeiros minutos, o time da casa querendo o uso do VAR, pela primeira vez em uma partida no Maranhão. A primeira reclamação veio neste lance entre Mike e João Paulo. O árbitro só deu escanteio. O time tricolor reclamava de faltas não marcadas. Até que surgiu uma boa oportunidade na entrada da área que Eloir não aproveitou a jogada ensaiada. A bola ficou na barreira. A primeira boa chance do Palmeiras foi só os 18 minutos neste chute cruzado. No contra-ataque rápido, a equipe paulista chegou com perigo. Carlos Eduardo não finalizou, mas o lance já estava parado. Resposta do Sampaio, boa troca de passes do time tricolor. Dedé cruzou, mas Fernando Traes ficou com a bola. Salatiel recebeu um bom passe na área. A zaga cortou bem o que seria o primeiro gol da partida. No escanteio cobrado, o atacante mais uma vez levou perigo. Falta perigosa também para o Palmeiras. E aí apareceu a figura do goleiro Andrei. Ele se esticou todo para tirar a bola de Johan. Felipe Dias acertou a rede, só que pelo lado de fora. O primeiro tempo ficou mesmo no 0x0. O Palmeiras dispensa comentário. É uma equipe muito bem organizada. Hoje é a melhor equipe do Brasil. A gente conseguiu no primeiro tempo fazer um bom jogo. Faltou gol, a gente está procurando gol. O segundo tempo começou com uma ótima chance para o lado tricolor. Dedé aproveitando a sobra, obrigou o Praes a fazer boa defesa. Em uma jogada que parecia que tudo ia dar errado, terminou com uma chance perigosa para o Palmeiras. No chute cruzado de Carlos Eduardo, ninguém chegou para concluir a jogada. Na sequência, um lance mais violento. O goleiro Andrei precisou de atendimento médico. No ataque, Salatiel ia dando muito trabalho na zaga paulista. O Sampaio tinha mais volume de jogo, mas não aproveitava as oportunidades. Até que já no final da partida, em uma falta, saiu o gol de Moisés. Foi o gol que decretou a vitória ao Viverde. Muita gente se questiona a nossa forma de jogar, mas o importante é três pontos. A gente jogando no chutão, jogando na marcação, com vontade, o importante é três pontos. Você jogando bonito, jogando na forma que muita gente não gosta, né? A gente trabalhou muito, esforçou muito, fez um bom jogo. Para perder o jogo dessa maneira, é ruim. A gente fica triste. O campo está molhado, a bola lisa, ela acaba soltando e subindo. Infelizmente, ela subiu e foi para o gol, mas é paciência. Continuar trabalhando. Todos nós sabemos do nosso potencial. E vamos acreditar, sim, que nós somos capazes de chegar lá em São Paulo e buscar a classificação. E hoje é dia de decisão. A partir de nove e meia da noite, Fortaleza e Botafogo da Paraíba começam a disputa pela Copa do Nordeste 2019. Um confronto entre dois gigantes do futebol da região. Considerando que o Botafogo da Paraíba tem o apelido de Belo e o Fortaleza tem o Leão como mascote, sim, esse é o confronto entre o Belo e a Fera. Uma piada pronta, mas bacana. O belo campeonato que o Botafogo fez até aqui rendeu ao time o direito de decidir o título em casa semana que vem. Mas essa história começa hoje no Castelão, lugar onde o Fortaleza é mesmo uma fera. Não perdeu uma vez sequer jogando em casa nessa edição da Copa do Nordeste. Fazer um grande jogo. Acho que está todo mundo focado nesse grande objetivo que é ser campeão da Copa do Nordeste. A gente sabe a dificuldade que é, a rivalidade que existe nessa competição entre as equipes do Nordeste. Que a gente possa fazer mais uma vez a história dentro do clube. Esse também será o confronto entre a melhor defesa, que é o Botafogo, levou apenas cinco gols. E o melhor ataque, que é do Fortaleza, marcou 17 vezes nessa Copa do Nordeste. E aí, o que será que prevalece para hoje à noite? Quem fizer mais pontos nesses dois jogos vai consagrar campeão e espero que a melhor defesa nesse momento prevaleça perante o melhor ataque. A gente vem sendo muito forte jogando aqui no Castelão e esperamos aí fazer uma grande partida e que possamos levar um bom resultado lá para a Paraíba. O Botafogo, o único invicto na competição, foi o único time a vencer o Fortaleza na Copa do Nordeste. Mas daquele jogo, ainda na primeira fase, para esse, as coisas mudaram. Muda muito o que foi o nosso jogo lá na terceira rodada. Até então o Rogério estava em formação com o grupo, alguns jogadores chegaram. Ele estava precisando intercalar entre estadual e Copa do Nordeste. Estava com o início de trabalho, onde ele teve que dar uma folga maior que nós. O Botafogo voltou dia 26 de novembro. O Fortaleza voltou aos trabalhos em janeiro. Então, ainda estava preso. Hoje, a gente já analisando o Fortaleza, os jogos que eu vi contra o Santa Cruz, contra o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense. Uma equipe mais ajustada, mais rápida, mais leve, mais solta. Então, difere muito. Final inédita na Copa do Nordeste. A bola rola às nove e meia da noite, com transmissão da TV Jangadeiro. De um lado, o Belo. Do outro, a Fera. Espero que dê o Belo sempre. Espero que a Fera possa se dar... Se dar merda. Legal, né? Você confere o primeiro jogo da final da Lempions League, hoje, nove da noite, na Difusora FM. E a partir das nove e vinte, aqui, na TV Difusora. Amanhã tem mais notícias do esporte. Meio-dia, trinta minutos, meio-dia e meia, hora da sua participação. Você que mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp, 999-68-622, mensagem na tela da TV Difusora. Vamos lá, vamos ver quem está acompanhando a gente. Manda um alô para Wallace e meu irmão Arthur, do São Bernardo. Olha só a turma toda assistindo a gente. Obrigado, hein, pela companhia. Um alô para a Edilene, que mandou a foto também. Obrigado, Edilene. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Tem mais mensagem. Um abraço a todos da Vila Embratel. É o Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela participação. Um abraço a todos aí na Vila Embratel. Tem mais gente participando. Manda um alô para mim. Eunice, na Madre Deus. Obrigado, Enilce, pela companhia. Um abraço a todos da Madre Deus. Você pode continuar interagindo com a gente, hein, mandando a sua mensagem para o WhatsApp da TV Difusora. Ainda dá tempo. 999-68622. O número está aqui na sua tela, tá bom? Meio dia, 31 minutos agora. O Ministério Público do Maranhão lançou hoje a oitava edição da campanha Maria da Penha. O objetivo é prevenir casos de violência doméstica no Estado. As informações na reportagem de Geice Gomes. Nas ruas, olhando assim, ninguém imagina. Mas a realidade dentro das casas de muitas mulheres é de violência. A Delegacia da Mulher da capital maranhense recebe, em média, por ano, 2 mil denúncias de violência doméstica. Para as vítimas que vão em busca de segurança, um dos primeiros passos é a medida protetiva. Mais de 5 mil medidas protetivas cadastradas, quase 4 mil mulheres sendo acompanhadas com a medida protetiva. Por mês, a gente tem em torno de 300 mulheres sendo acompanhadas. Diariamente, a gente visita entre 18, 20 e 22 mulheres. Então, é um número significante. Além do policiamento, outra forma de combate à violência doméstica tem sido a educação. E é através do lúdico, com oficinas de fotografia, produções audiovisuais e exposições, que estudantes da rede estadual devem aprender sobre o tema. As atividades iniciadas hoje, com palestras, devem ser concluídas em novembro. A iniciativa é do Ministério Público, que há oito anos trabalha educando jovens sobre a Lei Maria da Penha. Jovens, esses adolescentes que vão multiplicar nos seus lares e na sociedade. Vão formar famílias, vão ter relacionamentos e que sejam relacionamentos sem violência. Então, a lei determina que sejam feitas essas prevenções. Em 2012, quando a campanha começou, havia 400 processos de violência doméstica em São Luís. Atualmente, são 11 mil. Em contrapartida, caiu o número de vítimas de feminicídios não só na capital, mas em todo o Estado. Foram 51 em 2017 e 43 ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Esses números que a imprensa divulga, que nós temos, significa o quê? Eles sempre existiam. E a Lei Maria da Penha veio dar visibilidade ao que se dizia antes, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Porque nós não temos nenhum feminicídio à mulher com medida protetiva em São Luís do Maranhão. Então, o grande exponencial da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas. Muito bem lembrado, né? Esse ditado que deve ser esquecido de forma definitiva. Esse dito popular, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é mais bem assim, já faz tempo. E vale, mais uma vez, a importância de reforçar a importância da denúncia, para que você não seja conivente com nenhum tipo de caso desse tipo. A gente viu aí os números, chamam a atenção, são números bastante altos, não só aqui no Maranhão, mas também em todo o país. Números que, como disse muito bem em nossa entrevistada, durante a reportagem da Geice Gomes, números que sempre existiram. Agora, estão tendo mais visibilidade, justamente porque a denúncia aumentou e a mulher também está mais segura para poder fazer a sua denúncia, procurar os órgãos competentes. Lembrando que, aqui em São Luís, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona, inclusive, com plantão, 24 horas, para que qualquer ocorrência possa ser registrada, não demore, o suspeito fuja, enfim, qualquer tipo de situação desse tipo possa ser evitada. Então, a Casa da Mulher Brasileira fica aqui, no bairro do Jaracati, pertinho da ponte Bandeira Tribuse, de fácil acesso, logo na avenida, você pode identificar e, se precisar, pode buscar ajuda das delegadas comandadas pela delegada Kazumi Tanaka, que desenvolvem um ótimo trabalho, não só aqui na capital, mas também em todo o estado. Meio-dia, 35 minutos, meio-dia e 35. Você pode continuar interagindo com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 9996-8622. Estamos ao vivo, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? Mas, já, já, a gente volta com outras informações e, claro, a sua participação. Até já. Meio-dia, 39 minutos, agora, meio-dia e 39. Muito bom ter você aqui com a gente, começando a tarde juntos, mais uma vez, na programação da sua TV Difusora. Você que está mandando, inclusive, a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aqui na sua tela, 9996-8622. Eu lembro que, além de mandar a sua mensagem, além de mandar a sua foto, você também pode contribuir, colaborar com o jornalismo aqui da TV Difusora. Você pode mandar a sua denúncia, a sua reclamação, as informações serão checadas pela nossa produção e a gente pode ir até a sua comunidade, até o seu bairro, mostrar a situação por aí, tá bom? Então, fique à vontade para fazer o programa junto com a gente, não só na hora de, mas também colaborar com todo o jornalismo aqui da sua TV Difusora. Hora da sua participação, da sua mensagem aqui na nossa tela, na tela da TV Difusora. Vamos lá, vamos ver quem está acompanhando a gente mais uma vez. Manda um alô para Hudson, da Liberdade. Obrigado, Hudson, pela companhia, tá bom? Tem mais mensagem. Olha só, nós estamos ligados todos os dias aqui na barbearia. A galera da barbearia ali se reuniu na foto para mandar a mensagem aqui para a gente. Obrigado, um abraço a todos. Um alô para o residencial Valian, é isso? É a Edlene que mandou a foto para a gente. Obrigado, Edlene, pela companhia. Um alô para Marta Xavier, psicóloga e professora em Imperatriz. Obrigado, Marta, pela companhia também, tá bom? Um abraço a todos na cidade de Imperatriz, também sempre participando aqui com a gente. Você ainda pode mandar a sua mensagem. 9996-8622. Estamos ao vivo, meio-dia, 40 minutos. Agora, a Defesa Civil de Imperatriz permanece fazendo monitoramento diário do Rio Tocantins. O nível vem oscilando por conta da vazão da usina hidrelétrica estreito. Acompanhe os detalhes junto comigo a partir de agora. O sobe e desce do nível do Rio Tocantins virou rotina no dia a dia dos barqueiros há muito tempo. Hoje, eles conseguem navegar tranquilamente, encontrando o melhor caminho para desviar dos obstáculos que surgem a cada nova oscilação. Esse movimento nas águas não é observado apenas por eles. O monitoramento do nível do Rio Tocantins aqui em Imperatriz é feito diariamente pela Defesa Civil do município, por meio do boletim de informações sobre as vazões da usina hidrelétrica de estreito. No mês de maio, desde o dia 10, as vazões não ultrapassaram a marca de 2.600 metros cúbicos de água por segundo. De acordo com a Superintendência da Defesa Civil, a oscilação ainda é efeito de chuvas na região. No momento da nossa conversa com o seu Lorival, 40 anos de navegação, o nível do Rio Tocantins estava a 14 centímetros, acima de zero, com vazão da hidrelétrica de estreito em 2.400 metros cúbicos de água por segundo. Eles soltam água de noite e de dia, está desse jeito. Quando é 3 horas, a água vai embora, mas à noite enche. Segundo a Defesa Civil, até o dia 10, a tendência é a redução do volume de vazões e do nível da água. Hoje nós estamos 14 centímetros acima de zero, mas quando baixar mais um metro e meio, aí fica confortável, os bancos de areia já aparecem e já dá para começar a fazer algum trabalho em relação ao período veraneiro. Pois é, inclusive na semana passada, eu conversei com o pessoal do Núcleo de Meteorologia aqui da UEMA e eles estavam falando que o período chuvoso, de um modo geral, ainda não terminou aqui no estado. Mas na região sul, ali mais para a região sul do estado, as chuvas já começaram a diminuir e já é uma boa notícia para a região. Já aqui no norte do estado deve chover ainda até pelo menos meados do mês que vem, de acordo com o Núcleo de Meteorologia da UEMA. Inclusive, diz que está chovendo todos os dias aqui na área norte do estado, mas muitos casos são registrados somente durante a madrugada, as pessoas acabam não percebendo. Então, está aí esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Defesa Civil lá na região, fundamental com certeza para as famílias da área. Meio dia, 43 minutos agora. Agora, olha só, a dona Elisa Elza, aliás, Elza Nonata Mesquita, está no leito 117 do Hospital Clementino Moura, o Socorrão 2, e precisa de bolsas de sangue de qualquer tipo sanguíneo. Ela será submetida à cirurgia ortopédica e a família pede que os interessados liguem para esse número que está aqui na sua tela. O telefone é o 992075753, 992075753. Mais uma vez, a gente faz aqui o pedido dessa família que está precisando nesse momento, se você pode colaborar, os contatos estão aí para você, tá bom? A gente continua com mais uma edição do seu Na Hora D, meio dia, 43 minutos agora. O Circo Máximos, em parceria com a TV Difusora, arrecadou alimentos que foram destinados à Fundação Antônio Bruno e o Asilo de Mendicidade. Hoje foi dia de entrega dessas doações, o repórter Guilherme Lima acompanhou e você confere os detalhes junto comigo a partir de agora. Solidariedade é o que nós vamos ver aqui. Uma parceria entre o Circo Máximos e a TV Difusora resultou em muitos risos de quem precisa. Nós estamos na Associação Antônio Bruno, que foi uma das beneficiadas por essa parceria. Eu vou conversar agora com a Adriana Pessoa, que é a psicóloga voluntária daqui. O que você acha dessa iniciativa que veio a beneficiar muitas pessoas aqui na Associação? Então, uma iniciativa incrível, maravilhosa. Nossa instituição agradece demais a todos que puderam colaborar, estar no Circo Máximos e também a Difusora, que abriu espaço para a gente e para os nossos pacientes. Para a gente entender também um pouco como é que funciona aqui a Associação e como outras pessoas podem estar ajudando vocês. Então, a Associação acolhe pacientes oncológicos que vêm do Hospital Aldenor Abelho e do Hospital do Câncer do Maranhão, através do serviço social. Então, todos os pacientes oncológicos que vêm do interior, que fazem tratamento aqui, tem um lugar onde ficar, que é na Associação Antônio Bruno. E para ajudar a instituição, a gente tem o Instagram, a Associação Antônio Bruno. A gente tem os telefones, o 31810016. E também a casa fica aberta 24 horas para quem quiser visitar. Muito obrigado, Adriana. Olha, vale só lembrar que essa ação entre a Difusora e o Circo Máximos foi de apenas uma semana. Eles conseguiram arrecadar duas toneladas de alimentos não perecíveis. A outra instituição que vai ser beneficiada é o Asilo de Mendicidade. Nós voltamos com você, Hugo. Guilherme Lima, para o Na Hora D. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Obrigado também aos entrevistados aí dessa nossa entrada. E eu aproveito para lembrar que você também pode fazer a sua doação. É só procurar tanto a Casa Antônio Bruno, quanto ao Asilo de Mendicidade, que toda ajuda também será muito bem-vinda. Meio dia, 46 minutos agora, essa semana, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vereadores de Imperatriz voltaram a discutir lei que regulamenta o transporte de pessoas por aplicativos. Problema que continua levantando discussões em todo o país. Acompanhe junto comigo. Na palma da mão. Com o aplicativo instalado no celular, o Valmir aguarda a chamada de algum passageiro. Ele é um dos mais de mil motoristas que trabalham em Imperatriz com transporte de pessoas por meio dos aplicativos. O passageiro não se preocupa mais em ir para um ponto, para uma parada. Hoje ele chama da sua própria casa. O motorista busca na porta, deixa na porta. Enfim, é uma facilidade muito grande para o usuário do aplicativo. Acompanhamos o Valmir no caminho para o atendimento a uma passageira, que estava perto do local onde o encontramos. No ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que regulamenta o serviço, mas criou um problema. Limitou em 327, metade da frota de táxi, a quantidade de veículos que poderiam realizar o serviço na cidade. Esta semana, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os vereadores sentaram e alteraram o texto. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou alguns processos, deu um veredito que era proibido restringir, era proibido dizer a quantidade. Então, a Câmara, novamente, adequou a lei nesse sentido. As alterações na lei foram aprovadas na última quinta-feira, aqui na Câmara de Vereadores, e agora o projeto segue para o Executivo, que tem um prazo de 15 dias para dar um posicionamento. Muito bem, a gente volta aqui para a capital com outro debate. Logistas da Rua Grande se reuniram hoje na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes para tratar da circulação de linhas de ônibus na região central aqui de São Luís. Você sabe, você que mora aqui na capital, foram feitos serviços, continuam sendo feitos serviços, aliás, de revitalização. A Praça Deodoro ficou muito bacana. E após isso, algumas linhas tiveram o trajeto, o itinerário, modificados. Essa questão agradou a uns e a outros não. Eduardo Ericeira acompanhou essa discussão e você confere os detalhes junto comigo. As principais reclamações dos comerciantes que trabalham aqui no centro da cidade são as mudanças dos pontos de paradas de ônibus e a circulação de veículos pelo local. O espaço passa por obras de revitalização. Por conta disso, teve que haver um reordenamento no trânsito. Comerciantes reclamam de queda nas vendas. Vereadores, representantes do comércio na região central de São Luís e o secretário de Trânsito e Transportes se reuniram para debater a situação do tráfego de veículos no centro da cidade. Para amenizar os problemas, uma das propostas apresentadas e que deve ser colocada em prática imediatamente é a troca de cinco paradas de ônibus da Rua Rio Branco para Alameda Silva Maia. Portanto, mais próximas da Praça Deodoro. A reunião foi proposta pela Câmara de Vereadores e houve avanços. Representantes do comércio ambulante também participaram da reunião. Os vendedores também reclamam da queda nas vendas. Cenário que deve mudar com as propostas apresentadas pela Prefeitura de São Luís. A reportagem completa você acompanha logo mais à noite, às 7h15, no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Então, a gente continua acompanhando o desenrolar dessa história aí. Meio dia, 49 minutos. Agora, uma exposição em cartaz na capital mostra traços de povos, costumes e influências negras na floresta amazônica. É uma exposição muito bacana. Eu fui lá conferir. Você acompanha os detalhes a partir de agora. A cada rosto retratado, uma história de vida. Expressões que revelam a cara de um Brasil que muitos brasileiros não conhecem. Foi justamente isso que fez com que a paulista Marcela Bonfim iniciasse o trabalho. Formada em economia, recebeu uma proposta de trabalho em Rondônia. Imaginava encontrar por lá, como maioria da população, indígenas. Mas não foi bem assim. As expectativas foram para além de superadas. Mas dentro de um estranhamento, com certeza. Chegar em um lugar imaginando uma coisa e ver que é outra. E também suscitando um pouco da nossa ignorância sobre o nosso próprio lugar. O Brasil é um país grande, cheio de diversidade. E a Amazônia é esse Brasil cheio de diversidade. Para a autora da mostra, a identificação com os rostos negros teve papel fundamental no próprio crescimento. As lentes das câmeras se transformaram em espelhos. Aqui no começo, eu era uma menina com uma câmera fotográfica na mão e não sabia nem o que estava fazendo muito bem. Eu comprei e eu percebi que essa câmera começou a me levar aos lugares. Que eu precisava ir até então, né? Olhando para tudo isso hoje. E as pessoas, ah, vem cá, no aniversário, traz a câmera. Tudo eles me chamavam. E eu aproveitava para perguntar sobre a história da cidade. E isso foi me levando. Outra descoberta foi a forte ligação entre os estados de Rondônia e Maranhão. Quando eu chego agora aqui no Maranhão e vou ver, né? Aqui a terceira idade do Sesc dançando. E vejo os passos do bailado do Daime. Então, ele foi para uma floresta, né? Ele achou, ele conseguiu articular os processos dentro desse chá. E ele conseguiu articular a vivência dele como maranhense. A mostra Reconhecendo a Amazônia Negra faz parte do projeto Sesc Amazônia das Artes. Reúne obras e artistas com trabalhos voltados para a Amazônia Legal. Muito bem. Vale a pena conhecer, hein? E se você quiser conhecer o trabalho dessa paulista que agora está aqui no Maranhão fazendo parte desse projeto, que reúne artistas da Amazônia Legal, o Maranhão faz parte, você pode ir até o Palacete Gentil Braga. Fica ali na Rua Grande. É aquele primeiro prédio ali da Rua Grande, na esquina entre a Rua Grande e a Rua do Passeio. A entrada é gratuita, tá bom? A exposição está aberta. Foi aberta ontem, né? E fica aí por um bom tempo. Você pode conferir de 8 da manhã até 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vale a pena conferir. E o Na Hora D de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Outras informações, às 7h20 da noite, no novo Jornal da Difusora. Um forte abraço e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti